Fala galera, beleza? Pessoal, tem algumas coisas que nós podemos fazer e evita muito lesão e melhora muito o nosso jiu-jitsu. Eu tenho um curso de drill, que eu peguei algumas orientações com o Marquinhos, fizemos vários vídeos trabalhando mobilidade. Mobilidade de punho, mobilidade de pé, mobilidade de quadril, mobilidade de ombro, de tronco. Cara, muito bacana, para evitar lesão, melhorar a mobilidade, flexibilidade, drills no solo, drills na parede, drill com bola, drill com escada de agilidade, drill com faixa, drill com companheiro, drill sozinho. Muito completo esse curso. Como hoje é feriado, eu estou fazendo uma promoçãozinha nesse curso, vou deixar ele por R$60,00 só, até amanhã, beleza? Não é no site, é só aqui comigo. Se tiver interesse de adquirir, chama a gente aí no zap.